Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Park2 e estou trazendo aqui mais uma novidade para vocês que é o treinamento sobre gestão do negócio com a ferramenta Bike Connecta. Assim como nós ensinamos nossos alunos a trabalhar com as ferramentas da Park2, uma das ferramentas de gestão que nós vamos mostrar para vocês no treinamento é o Bike Connecta. Vamos lá? Bom, esta próxima aula é uma das mais importantes do sistema porque nós vamos trabalhar com o gerenciamento da calculadora. A calculadora é a ferramenta do sistema que consegue fazer o gerenciamento das manutenções das bicicletas uma vez a bicicleta associada no cadastro de cliente que vocês poderão visualizar no vídeo de cadastro de clientes ou gerenciar clientes. Tudo bem? Mas vamos lá. Caso eu precise criar algum serviço novo que eu queira que o sistema gerencie para mim, eu vou clicar em novo choque traseiro nomeio a função só vai fechar pesquiso ele na lista pesquiso na lista encontrei, clico duas vezes sobre quilometragem horas e manutenção e em seguida eu coloco novo quilômetros eu indico a quantidade de quilômetros que eu quero que o sistema notifique o meu cliente que tiver esta calculadora relacionada a bicicleta dele por meio do cadastro de cliente a manutenção de exemplo que eu estou tomando aqui é a manutenção de uma parte hidráulica da bicicleta então ela vai ser tratada em horas de uso e não em quilometragem eu vou colocar aqui 200 horas 200 vou colocar aqui 200 horas 0 minutos cor vermelha manutenções coloco nova manutenção coloco substituição eu coloco nesta parte substituição dos old rings por service kit é importante que vocês se apegarem as manutenções recomendadas pelos fabricantes para que o cliente entenda a necessidade real sem fazer a manutenção na bicicleta não porque o mecânico acha que aquilo é saudável para ele mas sim porque existe uma recomendação de utilização do produto que está instalado na bicicleta isso aumenta muito a credibilidade do serviço e da prestação de serviço também para o cliente posso colocar outros itens aqui de manutenção limpeza em seguida em seguida simplesmente clico em salvar e fechar e a minha manutenção estará configurada todas as vezes que eu indicar esta manutenção associando a manutenção de choque traseiro com a determinada bicicleta de cliente eu terei o controle sobre a manutenção desde que o cliente libere e dê acesso a você pelo Strava dele tudo bem? esta era a função que eu tinha para mostrar pela calculadora é um processo bem simples caso vocês tenham alguma dúvida fiquem à vontade também de entrar em contato com a gente que estaremos à disposição para respondê-las tchau